Oi amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal hoje eu vou trazer para vocês um bolinho da Magali a gente vai trabalhar com o bico pétala, tá bom gente? vamos trabalhar com o chantininho e eu vou ensinar uma técnica para vocês que vocês vão poder estar usando em outros temas de bolos também é muito importante, ele fica tipo um bico babado que é muito usado para vários temas então vocês já vão aprender aqui o movimento, tá? esse é um bolo de 20 cm por 10 cm e o recheio dele é dois amores esse recheio já tem aí no canal e a massa é uma massa manteigada de chocolate, tá bom? a massa de 20, é para aro 20 que também tem aí no canal ok amores, vamos começar então primeiro eu vou fazer uma pré-selagem aqui no meu bolo para depois eu venho trabalhando com o bico eu vou fazer uma aplicação lisa e depois a gente vai trabalhar com o bico aqui na lateral, tá bom? e agora a gente vai fazer aquela pré-selagem, tá gente? que sempre que é bolo verdadeiro a gente precisa dessa selagem aqui para depois a gente vir com a cobertura definitiva do bolo, tá? que ela já vai acrescentar todos os meus farelinhos e já vai dar uma preparação aqui para receber a camada mais grossa de chantilly, certo? ou chantilly então aqui o nosso bolinho já está seladinho agora eu vou tingir o meu corante de vermelho e vou cobrir ele todo de vermelho para fazer um acabamento embaixo com o bico pétala, tá? que vocês vão ver que efeito lindo que vai dar então, gente, aqui eu tenho o chantilly eu fui tingir de vermelho deixa eu até mostrar para vocês essa marca aqui, ó não comprem, gente que não tinge vocês vão ter que botar o vidro inteiro e não vai chegar na cor, tá? eu vou usar eu vou aplicar o chantilly nessa cor eu já texturizei ele aqui, tá? e daí eu vou fazer uma cobertura com esse glitter vermelho para dar um efeito bem vermelho que é o que eu quero, tá bom? eu só atinjo o meu chantilly eu não ganho nada da magro para falar isso mas eu só atinjo o chantilly eu amo os corantes da magro porque o vermelho fica bem vermelho e não amarga enquanto que os outros a gente coloca um tubo não adianta ser mais barato coloca um tubo e não chega na cor que a gente quer, tá? então quando acontecer isso com vocês vocês podem fazer o que eu vou fazer aqui que vai ser uma cobertura com glitter em vermelho depois então como sempre, numa manga cortadinha, né? e eu vou aplicar todinha na lateral do meu bolo aqui vamos aplicando uma camadinha em cima da outra para vocês não terem que ficar passando muita espátula depois para espalhar tá? e daí o bolo já fica bem retinho passe bem encostadinha uma em cima da outra e a gente vai fazer esse processo até em cima é sempre importante vocês fazerem essa última camadinha pegando bem aqui em cima da quina, ó do bolo para a gente conseguir fazer uma quina no bolo porque se não tiver essa camada aqui a gente não consegue fazer a quina no bolo o bolo vai ficar, tipo, arrampadinho, né? ele não vai ficar quinado então é muito importante vocês trazerem essa última camada até em cima agora eu pego a minha espátula e começo ajeitando aqui em cima gente, o chantilly ele dá um pouquinho mais de trabalho para a gente utilizar porque a gente tem que texturizar ele porém, o alisamento é muito mais perfeito do que o chantilly puro, tá? então acaba compensando o trabalho da gente porque fica um lisinho muito melhor agora eu aliso aqui não preciso ainda deixar perfeito porque ainda vai subir alguma coisa da lateral e aqui como sempre a gente vem com uma espátulazinha, ó só ajeitando antes da gente dar aquela alisada boa com a espátula mais larga, tá? ó, só ir alisando assim pra ir fechando aqui e onde eu vejo que não tem eu vou colocando esses excessozinhos aqui, ó é importante a gente fazer isso aqui pra depois quando o bolo tiver finalizado que a gente for pegar nele ele pode criar bolha se tiver algum lugar que não preencheu direitinho, tá? ó, agora eu só vou passar uma espátula mais larga só pra fechar bem o alisamento dele eu vou utilizar minha espátula amarela mas vocês podem usar uma dessa que é bem baratinha vocês já viram em outros vídeos eu utilizando, tá bom? então assim, ó uma dica bem importante se vocês não quiserem tirar excesso de chantilly vocês coloquem a espátula assim se vocês precisarem tirar vocês coloquem ela mais inclinada assim certo? eu vou colocar um pouquinho assim e depois eu já vou deitar ela só pra mim tirar aonde tem chantilly demais aqui, ó e vocês podem perceber que só nesse ponto que tinha bastante acúmulo de chantilly agora eu vou passar a espátula bem deitadinha agora eu venho com a espátula bem fechadinha e só giro a minha balharina até eu ver que tá bem lisinho toda vez que eu ver que já tem um excessozinho na espátula a gente limpa pra passar mais uma vez não fiquem passando muito tempo com chantilly acumulado na espátula porque não vai deixar o trabalho de vocês bem acabado certo? agora eu só vou quinar aqui em cima pra nós darmos uma uma pintada nele com a bombinha com o glitem agora pra fazer a minha esquina eu vou usar uma espátulazinha chata porque é melhor pra gente tirar a esquina e não correr o risco de bater ali na lateral do bolo, certo? vamos tirando e limpando a espátula toda vez que passar limpa a espátula passou, limpou passou, limpou se a gente ir com a espátula no nosso bolo com chantilly vai dificultar mais pra gente deixar o acabamento certinho então finalizei aqui agora eu vou dar uma chuva de glitem aqui no nosso bolo vermelho pra deixar ele mais vermelhudo então eu vou colocar aqui no tubinho da bombinha o glitem vermelho tá? e eu vou utilizar o caninho como sempre eu tô utilizando aqui ó, um tantinho só pra dar mais pra cima porque embaixo a gente vai fazer o efeito ali é... com o bico pétala, tá? e eu tô utilizando o caninho porque o caninho economiza mais o meu glitter então é uma boa pedida pra vocês aí que tem dificuldade encontrar o chantilly um corante bom vermelho, né? pra vocês estarem vocês podem fazer o bolo de vocês branco, gente e pintar com um pozinho pra decoração vermelho e depois dar uma chuvinha com esse glitem aqui, ó e fica muito bonito, tá? agora a gente vai trabalhar aqui embaixo nele com o bico pétala com verde e branco certo? vou utilizar o bico pétala 124 gente, esse bico quando a gente compra ele não vem fininho assim, tá? ele vem bem aberto então vocês pegam um alicatezinho se vocês não conseguirem né? quem for mulher aí pede pro marido pegar um alicatezinho e dá uma leve apertadinha pra deixar ele mais fininho que daí até pra vocês fazerem flor ele vai ficar mais fininho as pétalas, tá? senão ele fica muito grosseirão e não dá um efeito legal certo? e eu vou utilizar o chantilly verde agora e pra fazer essa cor aqui o câmera mesmo vai mostrar ali pra vocês os dois corantes que eu usei um pouquinho de cada verde folha da Mix e o verde da Mago então eu usei um pouquinho de cada desse, tá? eu gosto sempre de fazer misturinha de cores porque fica um tom bem diferente um tom que a gente não encontra pra comprar pronto eu sempre gosto de fazer misturinha então eu vou deixar esse lado mais grossinho do bico pra fora e o mais fino pra dentro, tá? e aí o que que eu vou fazer? eu vou fazer movimentos de zigue-zague e vou girar minha bailarina certo? então vamos lá a gente começa bem embaixo primeiro rodeia todinho o bolo fazendo esse movimento pra depois vocês virem com a camada de cima e procurem manter o bico sempre na mesma direção eu vou pegar porque esse bolo eu vou entregar ele num prato de num suporte de cerâmica então pra mim pegar depois que tiver com as camadas certo já teria sido eu passar, né? não imaginei que o disco tava tão na conta então eu já vou passar pra lá antes de eu terminar ou finalizar o acabamento aqui, tá? então agora eu coloco em cima da minha bailarina um disco de zupor pro meu prato não correr tá, gente? e eu passei um pouquinho de recheio aqui no meu prato pra vir com o bolo em cima pro meu bolo na hora do transporte não correr, tá? agora vamos pra segunda camada do babado vamos pra mais uma camada essa bailarina é perigosa, gente ela gira demais se não tomar cuidado ó, sempre onde terminar uma vocês comecem outra, tá? vou fazer mais uma e daí eu vou vir com a branca agora vamos fazer três camadinhas do branquinho, tá? gente, essa bailarina ela é tão rápida que não precisa nem a gente girar ela ela vai girando sozinha ó, mais uma camadinha e finalizamos e o ponto do chantilly, gente ou o chantilinho não pode tá mole demais e nem muito firme, tá? ele precisa tá num ponto correto é o mesmo certo? agora eu só vou aplicar o tupperzinho no nosso no nosso bolo e ele está finalizado e vou fazer só uma sementinha preta aqui, tá bom? e agora eu vou fazer as sementinhas, tá? eu tô usando um biquinho perlé bem deixa eu ver o número número um, tá gente? é só a gente apertar e trazer, ó faz uma sementinha bem aleatória e vamos distribuindo aqui no vermelho todo bem aleatório assim não precisa ser muito pertinho bota uma pra lá uma pra cá e vamos fazer assim até nós rodear o bolo inteiro então agora eu só estou fazendo umas aqui em cima se vocês não tiverem o biquinho perlé vocês podem pegar um saquinho e cortar a pontinha bem fininha que vocês vão conseguir fazer também certo? agora nós só vamos colocar o tupper e está finalizado então agora eu vou colocar o meu tupper posicione bem onde vocês querem colocar nossas fatias de melancia aqui e aqui na frente vou colocar essa fatia de melancia grande e eu colei atrás como sempre um disquinho de isopor tá? para não o papel em contato com o bolo e aqui está o resultado do nosso do nosso trabalho de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de compartilhar aí o nosso vídeo para mais pessoas assistir por favor eu agradeço vocês inscreva-se no nosso canal dá o like e ativa o sininho de notificação tá bom amores? um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau